Oi, meu nome é Yasmin, esse é... Tutule. E Yuri. Ai, não gosto de falar Tutule, gente. Eu acho que é linda, Lucas. Eu acho que é menino. Você acha que é menino. O que você acha que é o neném da tia Jéssica? Menino. Menina? Você acha que é menina e a Yasmin acha que é o menino. E o que vocês desejam pra ele? Que é felicidade. Que ele seja o quê? O que você acha que ele tem que ser? Grande. O que mais? Pode falar, Yuri. Eu sinto feliz, grande, legal. Você vem nos visitar um dia. E você, Yuri? Que seja meu amigo, você seja amiga de todo mundo. Quando a gente tivesse triste, eu apoiaria ele. É? E nunca aconteceu um acidente com ele. É que nunca aconteceu um acidente com ele? Eu quero que esse neném cresça feliz, saudável, forte, com muita alegria. E o pai? E o pai? O pai não me parece mais feliz. Eu desejo que eles tragam muita, muita felicidade pra tia Jéssica. E agora, como que acontece, hein? O Yuri e a Yasmin vão montar o bolo pra gente descobrir o quê que é o neném da tia Jéssica. Se é menino ou menina, tá? Então, agora, pra descobrir, ó, aqui, gente, ó, tá o recheio branquinho. A gente fez um recheio de ninho. Não pode mexer na colher. E aqui tá, a Yasmin falou que é menino e o Yuri falou que é menina, tá? O bolo tá ali pra poder montar depois. E agora é hora de descobrir o quê que é o neném da tia Jéssica. Yasmin, mexe o recheio. Pera, 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 pera. Antes da gente falar o quê que é o neném da tia Jéssica, bora decorar esse bolo. E, ao invés de eu dar uma aula hoje, hoje eu vou falar o quanto é importante a tia Jéssica na nossa vida. Jéssica é a minha amiga há mais de 10 anos. A gente conversa diariamente, mas tem vez também que a gente fica longe uma da outra. A gente fica quase um mês sem se falar. Mas é só ela me chamar que eu tô aqui sempre à disposição. E a mesma coisa, ela comigo. A gente demorou muito tempo pra se conhecer pessoalmente. Muito tempo mesmo. Teve uma vez que eu marquei uma viagem, cheguei aí lá em Vitória. E ela tinha mudado pra São Paulo. E acabou que a gente não pôde se conhecer. Mas Deus nos proporcionou esse dia. Chegou um grande dia que ela foi em Belo Horizonte. Ela ficou comigo 15 dias e foi muito bom. Esse dia. Imagina meu coração. Depois de uma amiga de mais de 10 anos e a gente poder se conhecer pessoalmente. Depois de tantos encontros e desencontros. Afinal, eu fui em Vitória. Ela mudou pra São Paulo. Era pra ela ter vindo em Minas. Não deu certo. E chegou o grande dia. A gente se conheceu. E nesse mesmo dia, nessa mesma época que ela ficou na minha casa, durante 15 dias, tivemos uma revelação. Yasmin, ela é muito sensível a essas coisas divinas, né? E um dia, a gente conversando e eu falando que eu queria muito que ela tivesse um filho. Pra ela entender esse amor que a gente sente. Que eu desejava. O que eu desejava pra ela é que ela fosse mãe. E ela falava, ah amiga, eu acho que eu não vou ser mãe. E tudo mais. Acho que, né? Não vou ser mãe. E a Yasmin olhou pra ela e falou assim, sim. Você vai ser mãe, sim. Eu virei pra Yasmin e perguntei, você acha, Yasmin, que a tia Jéssica vai ser mãe? E ela falou, sim. Ela vai ser mãe. E ela vai ter um menino. E desde aquele dia eu falava assim, gente, então a tia Jéssica vai ser mãe. E ela tem todo um cuidado, um carinho com a criança, né? Foram 15 dias que ela ficou lá em casa. Ela teve muito carinho, tanto com o Yuri, quanto com a Yasmin. Muito respeito com os meus filhos. E cada dia que passava, ela ali no nosso dia a dia, mais eu sentia no meu coração que ela tinha que ser mãe. E eu sempre insisti com ela, você vai ser mãe. E ela falava, ah amiga, acho que não. E eu falava, você vai ser mãe. Aí veio alguns interpéries, né? Que atrasou um pouquinho. E eu falava, não, calma amiga, você vai ser mãe. Lembra que a Yasmin falou? E quando a Yasmin fala uma coisa, acabou. Aquilo ali realmente vai acontecer. E eu quero desejar que esse neném venha com muita saúde, muita alegria, muita paz. Que ele seja parecido com você, um pouquinho com o Renato. Que Deus possa usar a família de vocês para o bem. Que essa criança venha só para agregar, cada vez mais. Eu sempre te desejei o melhor. E eu sempre te falei, você precisa ser mãe porque isso é o melhor que a vida pode nos dar. Eu estou muito feliz que você vai ser mamãe. Eu estou muito feliz com toda essa fase. Eu te respeito, eu amo e respeito a sua história. Quero te agradecer por deixar eu fazer parte da história do nosso neném. Eu te agradeço também por você fazer parte da minha história, por me respeitar. Me respeitar do jeito que eu sou. Respeitar os meus filhos. E é isso. Eu vou falar um pouquinho agora do bolo. Eu fiz ele batendo a esponjinha. Coloquei bastante glitter. Porque eu gosto de bastante glitter. É uma característica do meu bolo. E fiz um topper do Surpreenda com Arte. Aqui a gente vai fazer três revelações. Então vamos lá para a primeira revelação, hein? Olha como que as crianças descobriram. É menino! Sabia! E aí a moça para a gente? E o neném da tia Jéssica é um menino! Aleluia! Você tinha falado que era menino sempre. E aí de repente você mudou de opinião. Desde a primeira vez. A hora que você me perguntou. Yasmin, a Jéssica tem um bebê. Eu falei, é menino. Não, você antes disso. Antes disso. Antes, bem antes eu falei. Se ela tiver um bebê, vai ser menino. Um dia, a Jéssica, era em 2021, eu acho, 21 ou 22. A Jéssica foi em Belo Horizonte nos visitar pela primeira vez. E eu perguntei, Yaya, você acha que a tia Jéssica vai ser mãe? E ela falou assim, vai. E ela vai ter um menino. Isso há três anos atrás. Yaya vindo. E o tempo vai ser menino. Que ela ia ter um menino. Então, vamos montar o bolo? Ela vai ser. Ela vai ser. O menino vai ser assim. Vai. Vamos montar o bolo agora, hein? E quando eu tô chorando. Eu nasci chorando. Porque eu sou menino. Sou azul. Minha irmã, tá tudo bem? Yaya, agora você pode começar a montar aqui, ó. Bom, então, o nosso neném é um menino lindo, que vai vir muito abençoado por Deus. E eu escolhi esse recheio, que é o recheio de mousse e de ninho, porque ele fica bem branquinho. E quando você coloca o corante, no caso, azul, ele vai ficar da cor mais certinha daquela que você espera, tá? Quando você faz um recheio, um brigadeiro, ele fica um pouco amarelado. Então, o que que acontece? Quando você coloca o corante, ele vai ficar mais puxado pro verde do que para o azul. Então, por isso eu escolhi esse recheio, tá bom? Então, eu fiz aí com a nossa massa, aonde foi a revelação também era o recheio, né? A massa, você pode fazer a revelação sendo na massa, mas aí foi uma opção, né? De fazer o recheio azul, ok? Obviamente, esse aqui é um vídeo de filhos, né? Então, eu deixei as crianças fazer essa montagem do bolo. Só fiquei ali auxiliando eles. E foi uma farra e o tempo inteiro a gente ficou falando tudo que a gente desejava pro neném, tudo que a gente queria que a tia Jéssica sentisse naquele momento que a gente estava montando o bolo, porque a gente era muito amor envolvido. Afinal, era o nosso neném. Aqui tá mais uma opção de revelação, tá? Então, aí tá o nosso bolinho, como que ele terminou. E a revelação também pode ter sido no topper, tá? Esse topper é do Surpreenda com Arte. Então, ele faz a revelação ali no centro, tá? Você vai girar uma partezinha do topper e vai mostrar o coraçãozinho azul, mostrando que é o nosso neném, tá? Nosso menino. A outra forma é na massa, né? Então, a massa sendo azul ou rosa ou o recheio. E aí, olha o nosso bolo partido, como fica lindo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido muito esse vídeo. E, Jéssica, obrigado por deixar eu ser tia, tá? Te amo.